Os donos de bares e restaurantes em Governador Valadares estão rindo à toa, né? É que a previsão da Abrazel, a Associação de Bares e Restaurantes, prevê um aumento de vendas superiores à média do país. Aí é coisa boa demais, né? Nossos cumprimentos aí aos comerciantes, aos donos de bares. Isso é ótimo. Balança a reportagem. Comércio forte e com previsão de melhora. É esta a visão de futuro para os bares e restaurantes nesta reta final de 2023. O cenário positivo é confirmado por 90% dos empresários do ramo da alimentação. A lógica é a quantidade de dinheiro circulando no mercado neste período. Quando há uma economia forte, ou então como agora, que estão 10 para 10, tem dinheiro na praça, a venda cresce, né? Agora, durante o ano, houve sim um pequeno aumento, como falou, 7%. Mas eu acredito que não foi, não, entendeu? Agora que ela está, né? O movimento cresceu mesmo, entendeu? Que é o final de ano. Mas é dinheiro na praça. Segundo a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o faturamento previsto para este ano, para o segmento de bares e restaurantes e churrascarias, é de 7% a mais que o ano passado. Mas em Governador Valadares, que é uma cidade do comércio, essa expectativa de faturamento está ainda melhor, na casa dos 10%. Eu acho que está muito dentro da média, porque isso é uma pesquisa feita a nível nacional, inclusive a Abrazel ajuda, a gente faz essa, a gente responde essas pesquisas aqui em Valadares, né? Acho que o Valadares está dentro dessa média, pode ser um pouco agora com o final, uma reta final, né? A partir do dia 20 até o dia 30, dia 31, a gente tende a ter um aumento um pouco maior em cima disso aí chegando, pode se chegar até uns 10%, isso em relação ao dezembro do ano passado. A aposta dos empresários no último mês tem um motivo especial, as confraternizações. A família reúne para comemorar em locais acolhedores. A cada período, empresários apostam na força deste comércio impulsionado pela cultura regional. É um mês super interessante, né? É um mês que eu considero o mês mais irretável do ano, né? Por ter as festas de finais de ano, as confraternizações. A gente aqui no Gastrobar, por exemplo, aumentou muito a demanda de reservas em relação ao mês de novembro. Então, assim, sem dúvida, eu acho o mês muito interessante, que a gente tem mesmo que correr atrás, porque janeiro já é um mês que cai bastante o movimento, então a gente tem que fazer uma caixinha. Dados da pesquisa da Abracel mostram que cerca de 35% dos empreendedores pretendem contratar funcionários para dar conta da demanda do fim de ano. Aumentando na equipe de trabalho, cozinha, para poder atender a demanda do cliente, né? Para não ficar faltando nada. E está, assim, tudo alinhado para esperar dezembro. Esse ano a gente teve bastante inovações no nosso mercado de bares e restaurantes, né? Bastantes bares se abriram, abriram novos estabelecimentos, pessoas interessadas, né? A Abracel veio para cá tem dois anos, a gente está trabalhando com isso. O próprio sindicato de bares e hotéis agora está voltando à ativa com a gente para poder ver e dar uma valorização maior no nosso setor. E com isso eu acho que é muito proveitoso daqui para frente. O setor é bem amigável e bem receptivo. Tá aí, boas vendas, né? A todos aí, né?